Eu adoro participar de feiras literárias. Há poucos dias participei da FLIT, a feira literária de Tiradentes, essa cidade colonial lá de Minas Gerais que encanta todo mundo. Lá eu lancei meu livro, esses livros dentro da gente, conversei sobre ele, li trechos dele. Foi comovente, foi emocionante ouvir as perguntas das pessoas que estavam lá, que queriam saber mais sobre o livro. E depois houve um outro momento em que eu participei de um bate-papo sobre o que os jovens leitores andam lendo. Aí eu conversei com Caio Tosi, com a Isabel e várias outras pessoas que estiveram lá para a gente debater sobre sobre a leitura. O que que os jovens estão lendo? Será que eles estão lendo mais literatura ou textos de massa, textos com uma certa superficialidade? A gente chegou à conclusão de que alguns professores muito aguerridos, professores e professoras fazem um trabalho muito bonito em salas de aula e vários inúmeros livros de literatura estão sendo lidos em sala de aula. Foi uma grande alegria participar dessa festa literária, a Flit. Eu tenho várias fotografias, vários registros dos dias em que estive lá. Minhas irmãs também estiveram lá. Ai, foi bom demais eu me encontrar com as minhas irmãs que moram em Brasília e que foram para Tiradentes, para passear lá e se encontrar comigo. Apareceram lá as minhas irmãs queridas, a Rosa, a Regina e a Miriam. Ah, por falar nisso, a gente gosta demais de viajar juntas. Cada uma com seu modo de ser, mas todas nós amamos a Minas Gerais, temos memórias maravilhosas de Minas Gerais e a gente sempre diz, né, que a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente. A Flit foi uma festa literária, uma feira literária marcante para todas as escritoras e os escritores que lá estiveram e participaram e deram seus depoimentos sobre literatura, sobre leitura, sobre como incentivar a leitura, sobre os nossos dias atuais, sobre a nossa grande alegria em vermos o nosso país retomar os rumos da democracia. depois de alguns anos terríveis, alguns anos tenebrosos. Sim, nós somos seres políticos. Nós também temos que falar de política. Eu tenho o meu lugar no mundo e esse meu lugar fala sobre democracia, sobre respeito, sobre direitos humanos, sobre justiça social. E é muito bom participar de uma feira literária em que todos nós pudemos comemorar um dia feliz, que foi o dia 30 de outubro de 2022. Um dia em que nós tivemos a grande alegria de ver que podemos caminhar de novo com mais esperança, com mais alegria, mais garra, mais vontade de ter um Brasil com mais leitores, mais alegria, mais respeito, mais amor, mais leitura literária. Viva a Flit! Eu estou até com uma camiseta da Flit, que eu fiz questão de comprar. Ai gente, foi lindo demais da conta. Os pequenos filmes e as fotografias são a minha lembrança, que eu gosto de ver e rever. Mas todas essas lembranças, independentemente de fotos e filmes, todas elas reverberam e reverberão na minha vida para sempre. Muito obrigada a toda a equipe. Parabéns a toda a equipe organizadora da Flit. E em especial, muito obrigada ao Volney Canônica. O Volney, o querido Volney, que é também escritor e foi ele o curador da Flit. Foi lindo demais da conta. Música 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 Música